Hoje eu vou falar para vocês sobre alguns erros que os iniciantes cometem ao aprender a tocar violão. E não é só iniciante, não. Tem erros aqui que uma galera já rodada na estrada está cometendo. Isso atrapalha no som que você tira no violão. Por exemplo, você está trocando as cordas do seu violão? Ou está passando de seis meses e um ano sem trocar? Violão e guitarra, aliás, né? Tem alguns alunos meus que estavam há dois anos sem trocar as cordas. E o que é pior? Uma corda de nalho, o resto de aço. Outros metade de nalho, outros metade de aço. Como é que a pessoa vai aprender a tocar violão de cheio? Não tem condições, né? Se você pode trocar as cordas do violão todo mês, é bom você trocar. Se não, troca pelo menos quatro em quatro meses. Ou de seis em seis meses. Vai dar duas vezes ao ano. Porque quando as cordas estão velhas, o som não sai legal. Por mais que você afine, não sai um som maneiro. Você tem que afinar o violão sempre que você for tocar. Às vezes uma corda está meio tom abaixo ou meio tom acima. E o som não sai legal. Se você está aprendendo e está aprendendo com o violão desafinado, o aprendizado vai ficar estranho, né? Não vai sair legal. Também quero dizer a vocês, principalmente os iniciantes, a maneira de você guardar o violão. Não guarde o seu violão assim, não. Por favor, gente. Me dói o coração quando eu vejo um violão em cima de uma cama, desse jeito aqui, ó. Com as cordas para cima. Guarde o seu violão se for na cama, assim, ó. Ou com o braço apoiado. Para o peso dele não ficar para cá. Porque senão vai empenar o braço do seu violão. Tem gente que já sabe disso, acha uma bobagem. Mas muita gente não sabe. Daqui a pouco o violão começa a empenar o braço e não afina mais. Fica aquele som estranho. Outra coisa. Para usar cordas de aço, você tem que ter esse tensor aqui dentro do braço do violão. Esse parafuso aqui, ó. Que se chama tensor. É um ferro que tem aqui por dentro. O que impede do braço empenar. Se seu violão não tem isso, não use corda de aço. Porque o braço não vai aguentar. Ele vai forçando, vai empenando, vai empenando. Às vezes arranca essa parte aqui. Acho que é o cavalete, se eu não me engano. Tem um luteu aqui na minha cidade. Eu sempre levo o meu violão lá para ele dar uma olhada. Regular a estarracha. Fazer alguma coisa desse tipo. Ver como está a manutenção do violão. Agora que eu estou entrando no violão avançado, eu já comprei um violão melhor. Porque esse violãozinho aqui é para iniciante, para quem está aprendendo. Não dá para fazer tudo o que eu quero. Está para chegar o violão. Depois eu vou gravar um vídeo e mostrar para vocês. Não esquece, sempre que você for tocar, afinar o violão. E não coloque cordas misturadas, uma de nalho, outra de aço. Aqui ele fica estranho. O som sai esquisito. Também, a maneira de tocar. Não toca assim, com aquela coisinha desconfiada. Com timidez, você tem que se soltar. Ter postura. Já viu um galo, quando ele é o dono do terreiro, ele anda de cabeça erguida, para se impor para os outros. Você senta ali na sua cadeira, vai tocar. Você já tem que sentar na postura. Fazer os acordes aqui e começar a tocar. Não ficar. Para cantar, então, você não consegue cantar de cabeça baixa. Tem gente que é uma timidez para cantar. Fica ali, a voz nem sai. Aquela coisa. Postura, gente. Abra a boca e solta o som. Se alguém não gostar, problema dele, problema dela que não está gostando. Canta sua música. Se cinco ou seis não gostar, dez vai gostar, vinte vai gostar. É por isso que eu canto. Muita gente não gosta, mas tem muita gente que curta o meu trabalho. Eu canto, faço poesia, toco violão. Não é contando vantagem, não. Mas eu sou desenrolado. Muita gente diz isso. Você deve agir da mesma forma. Não deve ter timidez ao cantar, ao se expressar. Outra coisa errada também que a galera faz, principalmente os iniciantes, é tocar sempre a mesma coisa. A mesma música. O cara sabe três, quatro músicas. Vou estudar violão agora. Toca a música. Aí repete. Daqui a pouco toca de novo. Pegue músicas diferentes. Vá variando o repertório. Hoje você toca um rock, amanhã você toca um sertanejo e sai misturando. Ou toca um pouco de cada. Faça uma pasta. Eu aqui, eu tenho uma pasta com músicas sertanejas. Mais de 50 músicas sertanejas. Inclusive, vou tocar para vocês simplificada depois. Colocar aqui no canal para vocês aprenderem. Tenho uma pasta com rock, outras com MPB. Só pagode que eu não estou pegando muito não. Que eu não curto muito o estilo. Mas, já estou começando a curtir também. Porque eu gosto muito de Raça Negra, SPC, essas bandas de pagode mais antigas. Tem umas músicas boas. Já coloquei até umas aqui disponíveis no canal. Se você quiser aprender, é simplificada. Isso chama o próximo assunto. O que é o próximo assunto? Tem gente que só quer tocar um ritmo. Ou só toca sertanejo, ou só toca rock, ou só toca forró. O músico, para ser um músico bom, ele tem que ser eclérico. E se eu aprendi nos meus primeiros dias de aula, se você só quer tocar um estilo, você nunca vai tocar que presta. Você tem que fazer acordes diferentes e tocar estilos diferentes para você ser um músico completo. Você só toca forró, ou só sertanejo. Aí amanhã você está numa rodinha de amigos ali, aí peda, toca isso aí. Não, eu não curto esse estilo não. Eu não sei tocar isso aí não. Quanto mais estilos variados você tocar, mais vai trabalhar o seu ouvido. Tira uma hora, meia hora, vinte minutos para estudar escalas. Depois tira um tempo para pegar novas músicas e repertório. Mais um tempinho para tocar as músicas que você já sabe. Dessa forma, você vai ser um músico completo. Vai melhorar cada vez mais. Não esquece de toda vez que for tocar, afinar o violão. Não toque com o seu violão desafinado. Já falei várias vezes aqui no canal e vou repetir. Se você não afina o violão toda vez que vai tocar uma música, se tiver uma corda meio tom abaixo, o cara que é leigo, ele não entende. Mas o cara que é música, ele se liga. Está desafinado. Está fora de tempo. Está esquisito. Você tem que afinar. Você tem que cuidar do seu violão. Quando você tocar uma música, gravar um vídeo, alguma coisa, ou tiver alguém te assistindo, você diz, é, errei aqui, mas fiz o que pude. Espero que vocês tenham gostado. Ou, desculpe os erros. Não existe isso. Se você errou, passa para frente, continua tocando. Estou fazendo uma corda aqui, enganchou, já era, eu passo para outro, não estou nem aí. Agora, se eu estou fazendo e para, aí o povo veio e te errou. Você está em uma festa, em um barzinho tocando ali, aí errou uma coisa, desafinou, o pessoal está distraído, bebendo alguma coisa, conversando. Você se estressou, mudou sua fisionomia. A galera percebe, eita, errou. Mas se você continua, ninguém nem percebe. Talvez uma ou duas pessoas percebam, mas você continua tocando, nem todos vão ver. Quando chega ao final do show, você diz, ou ao final da música que você tocou na sua apresentação, desculpem os erros. A galera vai começar a procurar, onde foram os erros. Eita, ele errou em tal lugar. Ele errou em salim. O bicho é ruim, não toca não. Agora, acabou de tocar. Galera, brigada aí. Muito obrigado pelos aplausos de vocês. Muito obrigado por ter prestigiado o meu trabalho. Eu vi um cara fazendo um show ali. O cara canta muito. Ele já foi até para o The Voice. E eu prestando atenção, eu aprendi muito com ele. Sempre que ele acabava uma música, ele dizia, quero agradecer muito os aplausos de todos, a oportunidade de estar aqui. O povo nem ia aplaudir. Na hora que ele dizia, quero agradecer os aplausos de todos, o pessoal, é... Já pensou se ele acaba e diz, pessoal, desculpe os erros aí. Aí o pessoal, é, tá uma porcaria mesmo. Tem que melhorar, tem que estudar mais. Muita gente que grava vídeos para o YouTube, o que é que eles fazem? É, gente, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não espero que você tenha gostado, você gostou. Pede para deixar o like no canal. Gente, o vídeo foi muito bom. Eu treinei muito para fazer isso e ficou maravilhoso. Deixa um like aí, deixa um comentário. Aliás, eu quero dizer a vocês, esse vídeo aqui está maravilhoso. Eu estou dando dicas para vocês. Deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa um comentário. Eu quero agradecer o seu like, quero agradecer a sua presença, quero agradecer por você estar prestigiando aqui o meu canal e por se inscrever também. Vamos estudar violão, vamos ter mais confiança na gente mesmo. Quando for cantar, ergue a cabeça, não canta de cabeça baixa. Quando for tocar, tenha postura no violão, não fica assim, desconfiado, com medo do que a pessoa vai achar, não. Eu estou aqui gravando esse vídeo. Se eu errar, se eu tocar um acordo errado, se eu falar alguma coisa errada, eu passo, vou para frente, não estou nem aí. Vai ter gente que vai gostar das informações. Guarda o violão, já falei, não guarda o violão assim, guarda o violão assim, da maneira correta. Se tiver uma oportunidade, leva numa pessoa que saiba, não lute eu, ou então alguém que entenda, para regular esta racha, colocar tudo no lugar certinho. Dá aquele jeito gostoso de se tocar. E vamos praticar todo dia, gente. Você que quer tocar, quer agradar o outro, porque a gente que toca, a gente que toca e canta, a gente não toca nem canta para a gente, não. Toca e canta para os outros. O outro pode não gostar, mas já vai ter outra pessoa que gosta. O que importa é o conteúdo que eu estou passando para vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, eu quero me despedir de vocês e até a próxima. Valeu, fica com Deus. Tchau, 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 tchau.